Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou mostrar para vocês os melhores momentos do último jogo que eu fiz. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! É isso aí galera, eu estou aqui para mostrar para vocês, falar para vocês também um pouquinho como é que foi a minha experiência, como é que foi o último jogo que eu fiz. Fui indicado pelo meu amigo Sandro Senna, um abraço para você, cara, muito obrigado pela indicação. Chegando lá, encontrei uma galera super bacana, super amistosa, tinha um pessoal mais velho junto com um pessoal mais novo e deu um jogo muito bacana, muito movimentado e a gente vai mostrar para vocês hoje. E o campo era campo suíço. O que é o campo suíço? É como se fosse um society, tem as mesmas dimensões de um society, sete jogadores, mesmo tamanho de gol, porém ele é gramado, é grama natural. Então essas são as características do campo. Ah, eu queria deixar aqui um abraço ao goleiro Silcon, que foi meu adversário que jogou comigo nesse dia. Um abraço para você Silcon. E eu queria também mandar um abraço aqui para o Batista, o organizador do jogo. Um abraço para você Batista! O dia estava muito quente, o jogo começou por volta das 10 da manhã e foi terminar ao meio dia. Então imagina só galera, eu aqui fora de forma, fora de ritmo, jogando debaixo de um sol terrível. Mas galera, mesmo assim eu considero que eu fiz uma boa partida. Por quê? Porque afinal foram muitas defesas e poucos gols tomados. Por isso que eu considero uma boa partida. Uma situação curiosa que aconteceu nesse jogo é que eu tomei uma bolada na minha câmera. Então ela quebrou o tripé. Então eu tive que adaptar, fazer uma gambiarra, colocar a GoPro encaixada no alambrado. E toda vez que a bola batia no alambrado, a GoPro caía. Então infelizmente nós acabamos perdendo várias imagens com muitas defesas. Alguns gols também foram perdidos. Mas mesmo assim, como o jogo foi bem movimentado, ainda deu para separar um material bem legal aí para compartilhar com vocês. A luva que eu usei nesse jogo foi a Nike SGT Premiere. Uma das luvas que mais me traz segurança. Mas antes de rodar o vídeo eu queria pedir para você já deixar aquele like. Para você não esquecer. Vamos lá, deixa o like agora no vídeo. E também não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Beleza? É isso aí pessoal, chegue de falar e vamos rodar o vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. Fui! E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.